E Ribeirão Preto registrou mais nove mortes pelo novo coronavírus nesta sexta-feira. Ao todo, são 372 óbitos. Agora você vai acompanhar a variação na ocupação de leitos destinados à Covid-19 na macro-região. Entre os leitos públicos e particulares em Ribeirão Preto, a Secretaria da Saúde divulgou segunda-feira, 20 de julho, o índice foi de 91,3. Na terça, uma queda deixou os números em 88,2. Quarta, a taxa fechou em 89. Quinta, o índice caiu para 82,9. Sexta, ficou em 87,7. No sábado, fechou em 89,3. Segunda, caiu para 87,7. Terça, uma nova queda fechou os números em 84,1%. Quarta, a taxa chegou a 86,2. Ontem, a ocupação dos leitos caiu para 81,7. E hoje está em 77,4%, o menor registro nas últimas semanas. Entre os leitos públicos e particulares de Franca, a Vigilância Epidemiológica divulgou na segunda, 20 de julho, a taxa foi de 62,5. Terça, subiu para 72,5. Na quarta-feira, manteve o mesmo índice. Quinta, a taxa chegou em 100%. Sexta, o índice foi para 88,5. Sábado, a taxa caiu para 86. Segunda, o índice registrou 94. Terça, foi 88%. Quarta, 91. Ontem, a Secretaria de Saúde registrou a ocupação de 85%. Hoje, os dados ainda não foram atualizados. Entre os leitos públicos de São Carlos, a Vigilância Epidemiológica divulgou. Na segunda-feira, 20 de julho, taxa de 75%. Terça, uma pequena queda fechou os números em 70. Já na quarta-feira, uma nova redução registrou 50%. Quinta, a taxa se manteve. Na sexta, ela chegou a 60% e permaneceu até a segunda-feira. Terça, o registro foi de 55. Quarta, 70% dos leitos estavam ocupados. Ontem, 65%. E hoje, os dados ainda não foram atualizados. Entre os leitos públicos de Araraquara, a Vigilância Epidemiológica divulgou. Dia 20 de julho, ocupação de 40,1. Já na terça, o número caiu para 36,8. Quarta, uma nova queda fechou os números em 31,9. Quinta, a taxa foi para 36,8. Sexta, baixou para 31,9. Sábado, fechou em 32,6. Segunda, caiu para 29,5. Terça, ficou em 32,5. Quarta, a taxa foi para 37,7 e se manteve ontem. Hoje, os dados fecharam em 41,8%. Em Sertãozinho, os leitos públicos e privados divulgados pela Santa Casa são Segunda, dia 20, 100% de ocupação. Terça, uma queda deixou os números em 86,2. Na quarta, o índice voltou para 100% e se manteve na quinta-feira. Sexta, a taxa fechou em 93%. Sábado, subiu para 95,6. Na segunda-feira, 100% dos leitos estavam ocupados, número que permaneceu até quarta. Ontem, a ocupação diminuiu para 86% e hoje a Santa Casa registrou 62%, a menor taxa de ocupação dos últimos dias.